Ó! Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de provador pra vocês, dessa vez provador da Dona Renner. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, se você já gosta de provador, se você gosta de ver lookinhos por aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante pra mim, me ajuda bastante. E se você quiser saber todas as peças que eu escolhi provar e tem muita coisa legal, é só continuar assistindo aqui o vídeo. Primeiro lookinho, achei bem praiano, não é muito a minha vibe, vocês sabem, mas queria experimentar pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou colocar o kimono. Parece que ficou bom, né, gente, mas eu vou mostrar que não ficou tão legal, tá? E é por conta da blusinha só. A calça eu peguei 36, porque não tinha 34, aí ela fica meio sobrandinho, né? Pra mim não daria pra levar, porque ela fica sobrando bastante, mas ela é bem bonita. Ela é um tom de cru, tá vendo? E ela é toda trabalhada. Gente, esse estilo é pra galera do casual natural, tá? Não tem por onde ir. Ela é bem casual e ela tem essa cara de natural, natureza, né, que a gente fala, por isso que é casual natural, tá? A tal da blusinha é a fatídica que eu falei, que não rolou de fazer mil formas. Aqui tá uma delas que eu achei que ficou menos pior. Fiquem tranquila, a blusa não tá sendo estragada, porque ela é tamanho M, eu peguei maior. Mas mesmo assim, tipo, ó, fica apertando aqui, fica sobrando aqui, não fica bonito. Fica sobrando atrás, mas ainda fica muito feio. Tipo, o pessoal fica postando esses vídeos no TikTok da vida, Reels, enfim, pra viralizar, entendeu? Mil formas pra usar a blusinha. E a gente cai, né? Eu caí, só que eu acabei devolvendo a blusa, tá? Então, pra constar aí, quem assistiu comprinhas, devolvi a tal da blusinha. Porque além de estar com um defeitinho, percebi que mesmo que eu pegue a M, não vai rolar, entendeu? Não é assim, não rola isso daqui, sabe? Enfim, é só pra inglês ver, sabe? Só pra viralizar. Pra dar muitos views, etc. Mas na prática, não funciona. Comprem a blusa que tem esse decote. Não tem o que fazer. Não tem milagre que vai fazer a blusinha ficar com meus decotes. Isso daí, no máximo, dá pra fazer com camisa. E agora, com o kimono, pra vocês verem, fica ainda mais uma pegada roots, good vibes, né? Colocou uma papetezinha aqui, é uma rasteirinha de couro. Ficou bem... Tem um bolso aqui. Fica bem good vibes. Tem nada a ver comigo, né? Vocês percebem. Isso daqui é muito casual, natural. Eu sou bem urbana, eu gosto de um negócio bem cara de cidade. Isso aqui é bem cara mais praiano, uma coisa natureza. Que não é muito a minha pessoa. Apesar de eu amar a natureza, eu amo pra visitar, entendeu? Pra viver, nunca viveria. E com certeza, claramente, não tenho esse estilo. Ai, eu como eu amo as das minhas cores. E esse aqui é uma das minhas cores favoritas da minha cartela. Esse azul é a coisa mais linda do universo. Lembra que antes eu tinha muita dificuldade de encontrar? Hoje em dia a gente acha com mais facilidade. Ainda bem. Coisa mais linda, mas tá enorme, né? Ó, nem se eu ficasse na pontinha do pé, que eu não tenho salto assim, eu ia conseguir ficar com essa calça. Eu ia ter que mandar, na verdade, fazer barra, né? Não tem jeito aqui. Meu Deus, mas ela é linda. Olha que linda, chique, né? Ai, eu amei. Ela é tamanho 36, então ela tá sobrandinho, né? Bastante, no caso. Ó, tinha que tirar isso daqui. Mas, não tá perdendo tanto assim a... Ela para aqui bem na minha cintura, né? Então não tá atrapalhando tanto aqui a visualização de vocês. Ela é bem ampla, então assim, calça desse modelo, certo que é 34 pra mim. Se fosse um modelo mais ajustadinho, talvez o 36 daria, sabe? Mas como ele é bem amplo, naturalmente, essas calças sempre... Elas têm, naturalmente, uma modelagem maiorzinha, sabe? Mas eu amei. Ela tem essas costuras aqui. Sempre gosto quando a calça tem essa costura, sabe? Acho que veste tão bonito. E a blusinha, cajuntinho, né? Porque nasceu pra ser o jato junto. Ela é perfeita, mesmo tecido, mesmo tom. Porque a Renner não vem de conjuntinho, né? E foi um ponto importante que uma de vocês falou, acho que no meu vídeo de comprinhas, que eu falei que eu amo conjunto. E, realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso, porque eu não tenho essa questão. Quando compra conjunto pra pessoa, principalmente, provavelmente, né? Pra quem é triângulo invertido e triângulo, deve dar ruim. Porque é maior aqui e mais justinha aqui. E aí, talvez, pegar um que sirva aqui e vai sobrar aqui. E o triângulo invertido, vice-versa, né? É que eu não tenho essa questão, gente. Mas foi muito bem observado e pontuado por vocês. Eu gosto pela praticidade, né? Mas desconjuntar é fácil. Você pode comprar. É tipo o biquíni, né? O biquíni eu tenho um pouco disso. Eu compro maior aqui embaixo e aqui um pouco menor, enfim. E aí vocês conseguem comprar em tamanhos diferentes. Faz todo sentido. Essa daqui é a que... Na verdade, isso aqui é tamanho P. É. Eu acho... Não sei. Acho que talvez daria pra ter experimentado o PP. Mas eu sempre acho que camisa... Eu tenho pavor de camisa ficar abrindo o botão. Porque eu acho que fica muito feio. Fica muito deselegante, gente. Então eu sempre pego o P e dá certo. Uma coisa muito inleal. Tem ombreira. Eu adoro uma ombreira. Ele fica mais estruturadinho assim, sabe? Muscle T. Eu tenho o ombro meio escorrido. Então quando tem essa ombreira eu acho que fica mais alinhado, sabe? Bem bonito. Bom, botei ele todo certinho, né? Porque vocês sabem que eu gosto. Mas dá pra abrir aqui o botão e usar mais abertinho. É... Ai, ó. Fica mais casualzinho, sabe? Não fica tão certinho. E no todo, como ele é perfeitinho, parece quase um macacão, né? Amei. Ai, eu não podia não experimentar isso aqui, né, gente? Ó! Eu amei, eu amei, eu amei esse tecido. É maravilhoso. Maravilhoso. Ele é tipo um cetim mais grosso, sabe? Mais grosso que o normal, assim. Não é super grosso, né? Que o cetim não é tão grosso assim. Mas comparado aos que a gente vê que são mais fininhos, esse aqui é bem grossinho. E ele é aquele tecido fresquinho, sabe? Olha esse movimento, galera. Olha isso aqui. Ai, eu amo. Ó, e tá vendo que ele é todo meio amplo. Então, assim, o cetim, ele é mais refinado. Ele tem toda essa modelagem mais refinada, né? Pode até ver que a alcinha dela é mais grossa. A alça mais fina é mais casual. Isso daqui é uma alça mais grossa, mais refinado. Mesmo sendo estampado, né? Como essa brincadeira de cores. Aqui é uma cor e aqui é o inverso da mesma cor. Achei que ficou super chique também. E esse look, essas peças, dá pra fazer perfeitinho o easy chic. Só colocar uma rasteirinha aqui, minha filha, vai ser feliz. Vai ficar lindo. Isso daqui, você consegue trabalhar também. Só você colocar um escarpão, uma sandália nude. E você consegue usar pro seu trabalho também. Ela é dessas saias envelope, tá vendo? E aí você... Eu tenho dessa, muito parecida, muito, muito, muito parecida, de animal print da Rina, que eu amo. Minha favorita, inclusive, foi a única saia que eu fiquei de animal print, pra não ficar com coisa repetida. E eu sou apaixonada nela. E agora eu estou apaixonada nessa também. E a blusinha. Eu só vou confessar, gente, que eu amei a blusinha. Muito. Mas eu tenho a sensação que ela fica meio que caidinha aqui, ó. No ombro. Eu gostaria que ela ficasse mais certinha aqui, sabe? Ó. Mas eu acho que ela foi feita pra ficar meio caidinha mesmo. Mas fico tensa. Parece que ela vai escorregar. Sabe? Parece que ela vai escorregar sim, mas eu acho que não vai. Não sei. A única foi... O único porém. Não sei se é uma questão de hábito. Mas ela é muito bonita. E eu amei tudo. Eu amei essa cor. Essa brincadeira de cor, sabe? Achei linda. Essa aqui eu estou bem tendenciosa. Principalmente essa saia. Que eu estou nesse mood, né? Dessas saias. Pelo menos a saia, eu acho, hein? Veremos. Ah, vou fazer um look. Que eu não estava pensando, mas acho que vocês vão gostar. Brincar com essa... Brincar com essa saia. Esse tom aqui, gente, por ser esse bege, é mais para a galera do quente, tá? Mas como tem bastante preto aqui... Você gostou, minha filha? Só usa. Ah, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa saia com camisetinha. Aí aqui, gente, a gente faz mais o estilo high-low, tá? A camiseta, ela não entra no easy chic. Easy chic é alfaiataria. É peça chique mesmo, mais arrumada, sabe? Elegante. Mas que tem um tecido mais leve, fluido, que passa esse negócio do easy, tá? A camiseta, ela é casual. Então, aqui a gente já está fazendo uma mistura do elegante com o casual. O easy chic não entra o casual. Resumidamente, tá? Mas eu fiz um vídeo sobre... Tudo sobre o easy chic. Então, eu recomendo que vocês assistam. Se vocês se interessaram sobre o tema. Aqui é uma camiseta mesmo. Estilo casual. E a saia mais elegante, né? Você pode colocar um salto, que vai ficar mais high do que low. Ou você pode colocar um tênisinho, que vai ficar mais low do que high. Aí vai depender. Uma das coisas que eu amo do high-low, né? Se você quiser ir mais chique, você coloca um salto. Se você quiser ir mais casual, tipo, usar essas ripas aí no cinema, você põe um tênis. E fica super legal. Eu amei. Porque eu amo usar preto, branco, bege aqui no caso, né? Com vermelho. Eu acho que conversa tão bem o vermelho com preto e branco. Eu amei esse look. E olha, tem esse detalhezinho aqui também. Essa camiseta tá linda. Pena que ela tá meio carinha, né, galera? Bom, camiseta branca. Todo mundo pode usar, né? Ah, por mais que uma cartela tenha branco, outra tenha off. Gente, na prática, assim, no dia a dia, ninguém repara muito. Eu sou mais exigente, mais, sei lá, preciosista com essa cor com relação à cartela pra noiva. Caso contrário. A gente não vai saber se isso aqui é branco ou off. A gente só vai conseguir comparando, entendeu? Então, eu falo que meio que todo mundo pode usar. Porém, como a gente tem, assim, esse rosa mais clarinho aqui embaixo. Falta um bolso, né? Ele fica com uma vibe mais pra cartela do verão, tá? Mas, efeito de cor, aqui, todo mundo pode usar, tá? Mas, quando a gente fala, assim, da vibe aqui, por conta desse tonzinho aqui, o look é mais verão, entende? Mas, todo mundo pode usar, porque é aquele rolê de, você não tem esse tonzinho de rosa, mas você ama. Um momento pra você usar é na parte de baixo mesmo, tá? Essa calça, ela é 34. Ela ficou certinha, perfeito. Perfeito na cintura. Linda, inclusive. Olha esses botões, Brasil. Que coisa mais linda. Eu amei, comprimento ficou perfeito também. Tadã, perfeitinho, ó. Uma belezinha. Ó, super bem feitinho aqui a curvinha. Aqui até valoriza o bumbumzinho, ó. Pra quem acha que calçofetaria não valoriza muito. Tem que depender do... Depende da modelagem, viu, gente? Aí vocês tem que provar, não tem o que fazer. Essa aqui eu achei que super valorizou. Gostei, gostei bastante. E aí fiz high low, que a gente adora, né? Peguei essa camiseta de fato pra fazer com essa calça e fazer esse look high low. Falta um bolso aqui, hein? Poxa, tô sentindo falta. Colocou um tênis aqui, ficou mais low. Espero escutar o livro com vocês. Colocou um salto, ficou mais high. Colocou um blazer, mais high. E aí vai indo, né? Quanto mais elementos high, mais high fica, mais chic. Quanto mais elementos low, mais casual ele fica. Eu amei. Eu amo esse tipo de look. E uma pena que aquela calça que eu experimentei pink não tinha 34 a grade, né? Não levei, gente. Pensei, ponderei muito e acabei não levando. Essa daqui, se eu quisesse, poderia levar. Mas aí essa cor não me atrai muito, como vocês podem perceber. Essa calça que eu estou usando hoje é bem próxima, né? Então não tem porquê. Gente, eu acho que é oficial. Nos macacões da René, eles não servem em mim. Não dá certo. Olha isso aí. Tipo, é muita diferença. Tipo, não dá. Tinha que ficar aqui pra cima. Sem condição. Ó, não fica acontecendo. Ele fica esquisito, tá vendo? Não fica legal. Mas assim, vou repetir como eu repito em todo provador que eu provo. Macacão e não dá certo. Se você gostou do macacão, vai lá e experimenta, minha filha. Porque é alguma questão aqui do meu corpíteo, que eu tenho pouca perna. Talvez eu não sei, né? Porque cada hora eu acho uma coisa. Que eu tenho pouco ombro, pouca perna. Eu tenho pouco tudo, né? Com mais de 58. Mas, por que que eu falo isso? Já aconteceu de eu fazer uma cliente minha, por exemplo, experimentar o mesmo macacão e ficar maravilhoso dela. Dá super certo. E agora eu tô pensando, é mais alto mesmo. Talvez seja isso. Esse macacão talvez seja para pessoas mais altas. Mas eu acho que vale super a pena. Porque é uma questão de proporção. Às vezes você é comprida, né? Maior na parte inferior aqui de pernas. Você tem pernas mais longas. Pode ser que funcione pra você. Enfim, é tudo uma questão de proporção corporal também, tá? Não só de tipo de corpo. Mas essa questão de você ser equilibrada, parte superior e inferior com relação a comprimento mesmo, tá? Ele é bem bonito. Eu achei. Tem vários detalhes aqui que eu acho que é relevante a gente falar. Ele tem bolso. O tecido é muito bonito. Ele é mais curto. Então, você consegue colocar com salto, com tênis, com rasteira. Ele tem esse detalhe aqui que eu achei bem bonito também. E ele tem um lastiquinho, tá? Tá frouxo aqui, no caso, pra mim. Mas ele tem um elástico. E se eu tivesse pegado o PP, pra mim não teria dado. Ele ia ficar machucando aqui. E aqui já subiu neste quadrilzinho, querida. De noventa e tantos. Já com uma certa dificuldade. E ele tem vários detalhes, tá vendo? Que enriquecem a peça. Eu achei ele bem bonito. Mas não deu pra minha pessoa, pra variar, né? Acho que realmente os macacões da Rainer não foram feitos para o meu corpíteo. E lembrem-se, esse aqui é bem quente, tá? Então, galera, de outono puro, primavera pura, pra vocês. Não podia não experimentar esse look. Porque ele tá a coisa mais linda. Aqui também é uma galera que, assim, todo mundo pode usar. Porque é uma história do branco. Mas, esse tom aqui, gente, ele é um inverno suave. Ele é frio, ele é escuro e ele é opaco. Tá? Verão suave. Deve ter uma corzinha, assim, mais profunda. Consegue dar uma roubadinha, né? Pode conseguir usar. Mas ele é bem suave, ele é bem frio. Essa calça, ela vestiu perfeitamente bem. Ela é 34. Ó. Vestiu certinho. Certinho, certinho, certinho. Olha que linda essa cintura alta, gente. Eu achei muito bonita. Ó, o bumbum. Tá valorizando de bem, né? Então, vejam que depende muito da modelagem da calça. Pra vocês usarem e valorizar aí. Quem quer valorizar o bumbum. Amei essa calça, gente. Ela vestiu muito bem. Muito bem mesmo. E é uma calça que rola de salto também. De rasteirinha, tênis. A blusa. Eu achei que a ideia é maravilhosa. Ela é uma peplum, né? Então, é pra usar pro lado de fora. Mesmo. Mas aqui, pra variar, me falta peitos, né? Me falta peitiolas. Ó. Tô sobrando aqui. Tudo bem que poderia tá com outro sutiã, né? Mas mesmo assim, é um negócio que ele fica... Ó, ele tem esse botão, mas não tá servindo pra nada. Porque ele tinha que ficar mais certinho assim, sabe? Eu não sei. E não dá pra pegar menor, porque tá certinho no meu ombro. Essa... E tem uma ombreirinha aqui, gente. Tem tipo um... Uma... Ai, um... Uma espuminha aqui, assim, sabe? Pra deixar ela bem assim, ó. Bem ombruda. Isso aqui é excelente pra quem é triângulo e quer equilibrar a proporção do quadril. Perfeita. E eu achei ela tão bonita. Mas percebam como eu fiquei meio triângulo invertido. Porque a calça, ela é bem sequinha. Ela não é... Ampla. Pra mim, né? Que sou ampulheta. Eu tenho que pensar nas duas proporções. Então... Eu até posso usar isso daqui. Mas aí eu vou ter que usar com uma saia plissada. Com babado. Ou uma calça pantalona. Pra poder não ficar parecendo o triângulo invertido. Que eu fiquei. E particularmente eu não gosto, tá? Se eu não me importasse, eu poderia usar. Né? A gente usa o que quer. Mas eu me importo. Aqui eu usaria um outro tipo de calça. Mas como eu disse, aqui pra mim não rolou muito não. Mas eu achei uma graça, gente. Ó, super estruturado. Bonito, né? Gente... O mais improvável de eu gostar, eu amei. Tem bolso, galera. Tem bolso. Ai, é que eu não amo a estanca. Mas todo o resto tá perfeito. O caimento, a modelagem, o tecido. Um tecido grosso. Gente, isso aqui se fosse preto e branco. Ia ser perfeito. Listrado. De bolinhas, de poá. Com certeza eu levaria. Eu não ia resistir. Ele vestiu muito bem. Ai, olha que eu nem fechei aqui em cima, hein. Que no caso eu esqueci mesmo. Eu esqueci. Por isso que ele tá meio frouxo aqui. Peraí, deixa eu ver se consigo. Consegui. Que aí ele não fica aqui, ó. Querendo cair, tá vendo? Gente, tô choquita. Ele é lindo. Eu amei, amei. Modelagem maravilhosa. Super dá pra trabalhar. Esse decote quadrado que eu amo. Alça mais larga. Bem ajustadinho aqui na cintura. Mas ele não fica super princesa. Porque ele não abre tanto, tá vendo? Ele é mais sequinho. Tem o tecido grosso. Então ele cai bem reto. Faz linhas retas. Gente do céu. Isso aqui tá lindo demais. E como eu falei, ainda tem bolso. Não tem como. Eu não me apasionar pra um vestido com bolso. Gente, é que realmente. A estampa pra mim não rola. Mas de resto, ele tá apenas perfeito. E olha, ele tá num comprimento meio longuete pra mim, né. Tá... Não tá nem mid, nem longo. Mas eu gosto desse comprimento. Pra usar com salto, rasteira, com tênis, com qualquer coisa. Coisa mais linda. Nossa, eu tô apaixonada. Esse tom de verde, ele é bem quente, né, gente. Isso aqui tem cara super do outono. Mas é aquilo, né. Alto contraste também consegue usar. Por conta do contraste da estampa. Ai, tão bonito. Renner, faz um desse. De cor sólida. Um pink, um azul. Né, tipo um azul. Esse aqui meu, maravilhoso. Ou faz de poá. Gente, essa modelagem, esse vestido, esse vestido, ele não pode morrer aqui. É lindo demais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse provador tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários qual foi a sua peça favorita ou seu look favorito, que eu vou adorar saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!